Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor pavê que é muito fácil, muito gostoso, com ingredientes que você tem em casa você consegue fazer essa delícia. Bora comigo pro vídeo! Em uma panela já com fogo ligado acrescenta 1 litro de leite, isso daí que vocês estão vendo é nata, tá bom gente? Nata do leite. 4 colheres de sopa de amido de milho mais 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 xícara de açúcar, mais 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de margarina e 50 gramas de coco ralado. Vamos misturar isso aqui tudo muito bem, deixar cozinhar. Quando engrossar você vai contar 2 minutos misturando sempre e já vai estar pronto o seu creme. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de essência de coco, mas é super a gosto, você pode colocar essência de baunilha, do que você mais gostar, ou até fazer sem. Agora a gente vai mexer até engrossar, ó. Engrossou, conta 2 minutos misturando sempre e esse vai ser o ponto do seu creme. Ele é bem molinho assim, bem ralo, tá bom gente? Porque aí depois vocês vão ver como que ele vai ficar bem cremosinho depois de gelado. E pra gente montar eu vou estar utilizando essa bolacha aqui Maria, um pacotinho desse. E com o creme ainda quente eu já coloco aqui um pouquinho na forma e já venho colocando as bolachas. Aí vai ser uma camada de bolacha e uma camada de creme. Quando tiver faltando só um pouquinho de creme, eu vou colocar a última camada de sabor chocolate. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Uma camada de bolacha e uma camada de creme. E assim até sobrar só um pouquinho do creme pra gente fazer a última camada de chocolate. Para a última camada de chocolate eu acrescento duas colheres de chocolate. sopa de chocolate em pó. Esse daqui é 40%. Misturo tudo muito bem porque o creme ainda vai estar quente, né? E coloco aqui por cima da última camada de bolacha. E vou levar pra geladeira por no mínimo três horas ou até que gele muito bem. E depois de três horinhas de geladeira, olha só gente como que ficou o nosso pavê. Eu enfeitei ele aqui com um pouquinho de coco e granulado. Você pode aí decorar da sua preferência. Olha só que lindo esse pedaço de pavê, gente. Esse pavê, ele fica muito gostoso. Ele fica bem molhadinho. Com ele ainda quente, né? O creme, ele vai umedecer a bolacha e vai ficar no ponto perfeito. Gente, não precisa molhar a bolacha. O creme já deixa a bolacha bem molhadinha. No ponto perfeito fica a bolacha. Só façam, gente. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Vocês viram como que é simples e fácil de fazer? Gostaram? Então, deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar, tá bom? Olha, um super beijo. Fica com Deus e nunca se esqueça que nunca foi sorte. E sim, sempre foi Deus nas nossas vidas. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.